Você sabia que os hábitos surgem porque o cérebro busca formas de poupar esforços? Quando está por conta própria, nossa mente tenta transformar quase qualquer rotina em um hábito. Há dezenas ou centenas de comportamentos dos quais dependemos diariamente, sejam simples como abrir a torneira para lavar as mãos, ou mais complicados, como tirar um carro da garagem em marcha ré. Mas fazemos isso quase sem pensar, de maneira automática. Quer saber mais sobre isso? Então não perca nenhum vídeo da série sobre hábitos. Clique no botão abaixo e inscreva-se.